A história do Justino Alfredo, que está casando com o evento de 70 anos do aniversário de inauguração da Majestuoso, a história se confunde bem. Justino completou dia 23 agora de setembro, 99 anos. E ele conheceu a Ponte Preta, em um treinamento da Ponte Preta no estádio, onde a ponte jogava naquela época, no campo, na rua Júlio de Mesquita, quando ele tinha 9 anos de idade. Então, nós estamos falando de uma vida juntos de 90 anos. Justino é uma dessas pessoas especiais, que acompanha desde esse tempo, sempre acompanhou a ponte, aonde a ponte estava, diariamente se interessando pelas coisas da Ponte Preta. E quando, do evento de construção do Majestuoso, o Justino, desde o início, se emparcerou nisso, de maneira a colaborar com as vendas de rifa e todos esses eventos que, primariamente, fizeram para poder arrecadar dinheiro. E também, fisicamente, se empenhando na construção, participando da construção do Majestuoso. Ser ponte pretano dentro da família de Justino é tão sério, que cada um que ia se aventurar a namorar alguma das filhas, ou vice-versa com as meninas, a primeira coisa que se perguntava para o candidato é para que time torcinha em Gambinas. Obviamente, se falasse o nome do outro time, não ia fazer parte da família. Então, é uma família essencialmente ponte pretana. 99 anos de história misturado com a história de 118 anos da Ponte Preta. Eu acho que tem certas coisas na vida que traz bem de perto o entendimento do que já disseram há muito tempo atrás, que a Ponte Preta é um estado de espírito. Então, esse tipo de vida de 99 anos ligado a um clube, exemplifica bem o que é um estado de vida ponte pretano. Essa vida do Justino foi para a guerra, foi talvez a única vez que ele vestiu verde por cima, mas por baixo ele tinha o coração todo ponte pretano. Mas tenho certeza que isso tem um marco na vida dele muito grande, muito grande mesmo. E eu acho que a ponte tem feito algumas coisas bastante interessantes nesse sentido. Que há determinadas pessoas que acompanharam a ponte desde esse tempo. E o reconhecimento disso é que abre canal para que outras pessoas mais novas entendam e conheçam o que representa a Ponte Preta. De tal maneira que essa torcida seja cada dia mais renovada e cada dia mais acrescida de pessoas que passam a viver nesse estado de espírito chamado Ponte Preta. O Justino é uma dessas pessoas privilegiadas de acompanhar a ponte durante esse tempo todo, de ter trabalhado na construção desse estado, colaborado na construção desse estado, da maneira como ele fez. E uma das reclamações que ele tem é que ele sempre disse que ele poderia ter feito mais e talvez por falta de tempo não conseguiu fazer mais. Esse é o Justino.